Acesse no YouTube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade Pra te ter aqui Gastei meu tempo, sentimento e fiquei liso Foi sacanagem que cê fez comigo É de lascar essa novela Ela me deixou no Serasa e sem ela É de lascar essa novela Ela me deixou no Serasa e sem ela Cheio de boletos sofrendo por ela Focou tudo fora Depois foi embora E adivinha quem ficou no prejuízo Dei até o que eu não tinha Pra te ter aqui Gastei meu tempo, sentimento e fiquei liso Foi sacanagem que cê fez comigo É de lascar essa novela Ela me deixou no Serasa e sem ela É de lascar essa novela Ela me deixou no Serasa e sem ela É de lascar essa novela Ela me deixou no Serasa e sem ela É de lascar essa novela Ela me deixou no Serasa e sem ela Seio de boletos sofrendo por ela Sofrendo por ela Sofrendo por ela Sofrendo por ela Ela me deixou no Serasa e sem ela Ela me deixou no Serasa e sem ela Ela me deixou no Serasa e sem ela